Tudo isso que hoje sei São porteiras que eu abri E os atalhos que segui Pelo sertão O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar O meu país Onde o vento faz canção Canta doce o coração E faz feliz Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas Desse amor Que me acendeu Eu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Graças a Deus Tantos frutos Quando escuto Minha vida Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Minha vida Minha vida é isso aí Minha vida Ros их Minha vida é isso aí Nunca Minha vida é isso aí queria